Olá fanáticos, eu sou Cássio Dufo Noticias e venho trazer notícias do nosso tricolor paulista conforme informações do jornalista André Hernand, o São Paulo cogita usadas dívidas pendentes de Lucas Pérez Tietchê, com o Botafogo que chega a um valor de 250 mil euros para fechar o contrato por empréstimo pelo atacante Erisson de 23 anos, que continua vinculado ao Estoril, de Portugal. O São Paulo vive a expectativa da contratação do jogador. Segundo informações de jornalistas portugueses, o atacante até já acertou a rescisão de seu contrato, com o Estoril, clube que defendia desde agosto de 2022 por empréstimo. Só que surgiu concorrência na negociação, segundo o portal GE, pelos jornalistas José Edgar de Matos, André Ribas e Guilherme Moreira, o Coritiba quer atravessar, e também, está na jogada, e mantém contato com o staff do jogador, e como a diretoria. Do São Paulo, o assunto é tratado, com muita cautela, pelos diretores do Coritiba, que tem como técnico português, Antônio Oliveira e dizem os diretores do Coritiba, que o clube não passa por um bom momento financeiro, por isso pregam cautela. E você torcedor, o que acha dessa negociação? Curta, comente, compartilhe e se inscreva, obrigado, um abraço, e até mais!